O vício em jogos é uma realidade caracterizada pela dificuldade em estabelecer limites no hábito de jogar. Com o aumento dos casos desse tipo de transtorno impulsionado pelos jogos eletrônicos, especialistas chamam atenção para a necessidade do diagnóstico e também de tratamento adequados. O vício em jogos é um transtorno caracterizado pela dificuldade em estabelecer limites na atividade de jogar. Nesse transtorno, a pessoa se torna dependente de estar jogando, investindo muitas horas e até mesmo dinheiro nos jogos, demonstrando irritabilidade e sentimentos de angústia em situações em que não pode jogar. Um assunto que tem andado extremamente popular nos dias de hoje é o vício em jogos eletrônicos e de azar. Apesar de ser um tema extremamente atual, se trata de um problema antigo que diversas gerações enfrentam diariamente, cada dia mais. Conhecido no Brasil como o joguinho do tigrinho, o jogo é um simulador de caça-níquel tradicional. A disseminação de cassinos online tem se mostrado um problema cada vez maior e mais complexo para as autoridades brasileiras e a ilegalidade não impede o fácil acesso aos jogos de azar. Com os avanços das tecnologias e a alavanche de modernidade que tem tomado conta da rotina das pessoas, muitos vícios e dependências acabam sendo desenvolvidos, principalmente nessa área. Muitos filmes, novelas e séries, inclusive, têm explorado a temática, mostrando personagens e suas vidas baseadas nas tecnologias atuais, com grande peso para os jogos eletrônicos. Dos 32 anos de idade, eu sempre jogava, mas aí quando começou, dos 32 para frente, fui ficando mais velho e perdendo o controle do jogo. Ou melhor, segui em jogo, tudo que eu fazia era jogo. O salário que eu ganhava na empresa, trabalhava de motorista de ônibus, tinha um salário razoável, não era muito grande, mas tinha um salário bom. E essa parte aí tudo ia no jogo, não tinha um controle. Então o jogo é um vício que é incontrolável, né? Quando a gente aviseia nele, você deita e não consegue dormir pensando no jogo. O vício em jogos, como o próprio nome já sugere, está relacionada à dependência total de jogos, sejam eles eletrônicos ou de azar. Isso significa que a pessoa encontra uma enorme dificuldade em estabelecer limites no uso desses jogos. Nesses casos, a pessoa enfrenta diversos problemas cognitivos, desorganização da rotina, desalinhamento de relações, dificuldade de comunicação, entre outros mais graves, como transtorno de ansiedade ou até mesmo depressão. O que seria o vício? O vício é o uso indevido, exagerado, de alguma coisa que há algum comprometimento de alguma coisa, certo? Bom, jogar futebol pode não ser vicioso e pode ser vício, a pessoa faz aquilo de certa maneira constante. Bom, só que nós temos dentro da nossa mente, do nosso pensar, umas coisas que nos podem contribuir para que nós transformarmos aquilo, que seria uma coisa de certa forma natural, numa coisa de certa forma prejudicial a nós mesmos. Nós não vemos como prejudicial, mas é uma coisa prejudicial. Porque nós temos o nosso mecanismo cerebral, nós temos determinadas atitudes, que nós supervalorizamos aquilo. Nós começamos a achar que aquilo é fundamental para nós. Aquele que desenvolve a dependência de jogos, cria hábitos tóxicos, cria problemas de memória, prejudica suas relações, sua rotina e até mesmo a sua vida profissional. Como que o jogo afetou na sua vida familiar, diretamente na sua vida familiar e financeira? Olha, muito, afetou muito porque... Com uma filha que eu tinha... Com uma filha que eu tinha, que eu tenho, e a ex-esposa, ele se separou por causa do jogo. E meus netos, que não gostavam muito de... Quando eu chegava em casa, procurava aquela discussão, Cadê o dinheiro para isso, aquilo, ah, perdi no jogo. E não tinha como negar, né? Porque eu falava que não tinha o dinheiro, né? E tinha que falar que foi perdido no jogo. Tudo ia no jogo. Esse jogo, aquele caça-níquel mesmo, é o mais forte, é o que mais come dinheiro. Eu chegava no dia de pagamento com R$ 1.500, R$ 2.000, Numa banquinha onde tem as partes de jogar, Eu botava uma nota de R$ 200 e ia embora todo, rapidinho. E nunca ganhava, quer dizer, quando você ganhava R$ 1.000, você já tinha perdido 3, 4, 5. Aí voltava a perder de novo, tudo no jogo. Tudo isso pode ser trazido à tona com o vício em jogos. E a grande questão é que pode ser um acontecimento gradual, O que dificulta a possibilidade da pessoa notar e se preservar no processo. As pessoas que têm essa conduta, ele parte a vida dele, ele condiciona a vida, Ele chega a um ponto de que é tudo controlado por aquilo, Porque no mecanismo cerebral dele, na valorização dele, no id dele, no ed dele, É codificado como uma coisa de grande valia. Para ele é uma coisa importante. O jogo de azar, o jogo qualquer. Por quê? Porque é uma coisa que para ele, ele se sente bem com aquilo. É a maneira que ele tem de se avazar, de se valorizar, Em nenhum momento ele pensa nas consequências que aquilo pode provocar, Do empobrecimento, a desvalorização, no desleixo. Mas não, porque para ele o que vale é aquele sentimento dele, Que aqui está lhe fazendo bem. Porque a quantidade de serotonina que ele libera para aquilo ali, É maior do que as outras coisas. Então, aquele é o centro do sentido dele. Então, ele se envolve com aquilo, tem isso, E vai procurando todos os meios possíveis e imagináveis, Para controlar, para que as atividades dele sempre facilitem aquilo. O dia dele vai trabalhar em função dele ter aquela atividade. E nós precisamos encarar que o vício em jogos É um desafio que pode afetar qualquer um, qualquer pessoa. Então, por isso, nós esperamos que essa reportagem, Ela contribua para abrir uma melhor discussão sobre o tema, Dentro de casa, junto das famílias, Para que haja essa conscientização, Esse diálogo oportuno, Sobretudo em relação aos mais jovens, Que estão sendo afetados por essa enxurrada de jogos eletrônicos. Jogos que, se utilizados com cautela, Utilizados com equilíbrio, Podem ser até positivo, Para o desenvolvimento cognitivo das crianças e do adolescente. Mas quando usado de maneira exagerada, Tudo que é utilizado de maneira exagerada, Acaba transformando-se em um desequilíbrio. É isso realmente o que não se espera, Que essa enxurrada de jogos virtuais Produza na nossa sociedade, Nossos crianças e jovens, Vivendo essa realidade de vício em jogos. A gente está vendo aí, Viviana, Um testemunho de uma pessoa de uma geração, Bem mais atrás das gerações atuais. Mas mesmo assim, A gente vê esse testemunho de como Esse vício em jogos afetou Todo o desenvolvimento da vida social, Isso quer dizer da vida afetiva, familiar, financeira, Realmente é o que leva essa dependência, Esse vício em jogos. É muito preocupante, Principalmente nesse contexto atual, Em que o acesso aos jogos, E o possível vício a esse transtorno, Se tornar um vício, E a pessoa passar a ter o transtorno, Pode acontecer ainda mais cedo. Como a matéria traz, O personagem é alguém que, Muito provavelmente viveu uma outra época De jogos, Diferente da realidade hoje, Das crianças, Que tem acesso cada vez mais cedo, E o tempo todo, Por meio do celular, por exemplo. Então, Esse contexto atual, Faz com que a temática, A observação, A atenção em relação a esse tema, Fique, seja ainda mais necessário. Recentemente, O Instituto Nacional da Seguridade Social, O INSS, Divulgou, Inclusive, Um dado, Revelando que, O vício em jogos, Junto da alcoolemia, Tem sido uma das principais causas, De pedido de afastamento do trabalho. Ou seja, Um dado que revela, Que de fato, Trata-se de uma doença, De um transtorno, E que precisa sim, Ser tratado, Da forma adequada, O diagnóstico, Inclusive, Precoce, Portanto, A observação dos familiares, Dos amigos, Enfim, Em torno desse transtorno, É fundamental, Nesse processo aí, Para que a pessoa possa, Se recuperar. Para que a pessoa possa, Obrigado.